Oração da manhã e para todo dia 24 de junho de 2023, sábado, oração milagrosa de São João para você e sua família, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Oração Espiritualista Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de cora coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, O Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono, e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração milagrosa de São João Batista Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, E canonizado ainda em vida pelo mesmo Jesus Cristo que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulheres nenhum maior que vós, por intercessão da Virgem, e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como mestre, e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de darmos, também nós. Testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como fizestes vós, degolado iniquamente por ordem de um rei cruel e sensual, cujos desmandos e caprichos havíeis justamente denunciado. Alcançai com urgência a graça que tanto necessito. Abençoai todos os que vos invocam, e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que, verdadeiramente animados do vosso espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento Cruz Santa seja a minha luz Que o dragão não seja o meu chefe Retira-te, Satanás Jamais aconselha-me qualquer vaidade É má bebida que serves Bebe tu mesmo os teus venenos Por nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja Amém Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia A cada dia manifesto minha força interior e minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida Crio um mês de abundância, amor e felicidade Assim seja Mantra de 2023 Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Amém Agora sua vida está protegida Amparada Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Amém Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém